O delegado é gigante, eu tive o privilégio de partilhar com ele, de trabalhar com ele. É uma pessoa com um conhecimento muito estruturado sobre o desporto, sobre o desenvolvimento esportivo. Teve uma intervenção muito forte em diversos níveis, a nível autárquico, a nível governativo, a nível associativo. É uma pessoa reconhecida pelos seus pares, muito acima da média, é um mestre. E essa é a memória que nos vai deixar. Felizmente, escreveu muito, que era uma das suas características, além de refletir. Era um estudioso do desporto, teve essa oportunidade e deixou-nos um legado muito significativo em termos daquilo que é o seu pensamento estruturado sobre o desporto e o desenvolvimento esportivo no nosso país. E é uma perda irreparável, naturalmente, é um dos grandes no nosso desporto. E hoje, aquilo que podemos fazer é prestar-lhe homenagem.